Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson e mais nada já, ó, 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 deixa aquele likezinho no vídeo só pra ajudar Rapaz, um like, eu não entendo o cara que assiste o vídeo, não deixa um likezinho Então deixa o like aí, só pra você, bebendo, te deixar em paz um dia aí, show? Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês a minha build da minha conta, mas se a zero, tá? A nossa Garuda Prime Lembrando, tá? Que tem, desde que tu lançou o Revenant, todos os ofermes primes Você não precisa mais se preocupar com maestria, você pode jogar à vontade com eles Aonde que eu uso a nossa Garuda Prime? Pra farmar missões de, eu acho que, meu, antes eu fazia a missão de 3 horas, 4 horas Mas confesso que ultimamente a preguiça tá tanto e eu faço só a missão de uma horinha Fico uma horinha de missão e saio Depois de um certo tempo, jogou na frame e eu não vejo mais necessidade de ficar 4, 5, 6, tantas horas Uma horinha e sai, ainda mais que cai a internet, acaba a luz, aí você perde tudo, tá? Então, vou mostrar pra vocês que eu uso ela pra estar farmando E uma das minhas armas mais fortes é a arma da Garuda, que é exaltada Tá? Vou mostrar aqui pra vocês a habilidade dela Seguinte Antes de mais nada, tá? Por que que eu tirei essa habilidade... a minha arma, tá vendo? Eu poderia estar usando uma arma branca Mas, tá? Eu tiro ela porque nossa passiva libera, né? A garra da Garuda Garras da Garuda, nome estranho, né? A garra da Garuda, show? E tá aqui, ó Passiva dela Cada inimigo abatido, o dano causado pela Garuda aumentará temporariamente em até um valor de 100% Nossa, então fica forte, tá? Ela atacará com suas lâminas, caso nenhuma arma branca esteja equipada Tá? Então Você pra ter acesso aqui a nossa milizinha da Garuda Você não pode estar usando nenhuma arma branca, show? Aqui eu já fiz uma buildzinha Tá? Ficou forte, hein? Olha só, rapaz, ó Dando toques direto aqui, ó Coloquei o Gladiator Meat Blood Rush, tá vendo aqui, ó Joguei aqui, ó O nosso dano de arma com o corpo Joguei um toques Só um toques puro, tá bom? Tá vendo aqui, ó Aqui no caso, gente Como eu amassei a zero Eu não tenho escola Eu não tenho teno Então eu uso esse mod aqui Pra poder o meu combo ficar durando mais tempo Porque eu não tenho a escola Na na mão, tá? Então, infelizmente Eu uso esse mod Aí você pode usar outro mod aqui também, tá? Então se tiver a escola já upada E aqui eu tô me virando o que eu tenho Com relação a minha conta vai ser a zero, tá? Wippen Houds aqui E também nosso dano crítico 90% aqui, ó Olha o nosso dano crítico aqui, ó 5x Se eu ser crítico, você tem 5%, mas tá bom Status, 50%, tá? E depois um pouquinho de alcance também aqui Eu não sei se vai influenciar muito o alcance Não, tá bom Eu gosto de fazer alcance Até deve palpar um pouquinho mais Mas eu confesso que A briga aqui Deixa eu colocar aqui, ó Mods Será que eu tenho pra aumentar o alcance? Não sei se eu tenho endo o suficiente, né? Rapaz, eu tenho Opa, dá pra usar, hein? Vamos colocar? Rapaz... Deixa eu ver se eu posso colocar É Vou gastar 20 mil de endo Rapaz Pra conseguir endo aqui nessa continha É, ó No suor Tá? Então, ó Aumentei um pouquinho mais o alcance aqui Show? Vou falar um pouquinho sobre a nossa Ó, tem as armas primárias, gente Eu não vou lhe mostrar Porque eu não vou usar nada, tá? Primárias e secundárias Eu não vou mostrar nada pra vocês Não precisa Porque eu não vou usar no jogo, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho Sobre as nossas habilidades O que a gente vai fazer Na missãozinha de sobrevivência? Primeira coisa que a gente tem que entender Tá que ela vai poder o seguinte Ela converte Ela vai converter aqui, ó Um inimigo num altar Esse blow de altar Então, esse altar Ele vai dar regen de vida pra você Então você vai chegar lá E empalar o inimigo Pode perceber que pela minha build aqui, ó Vida por segundo 63% Tá? Então a gente vai fazer o que? Chegou na missãozinha Empala o inimigo Vai criar uma área De cura pra você Tá? Isso aqui vai te dar vida O que vai acontecer? Esse dread mirror aqui, ó Depois você lê com calma aí Na sua habilidade Na sua Tem que ler também, né, gente? Vê se vocês lêem aí Na sua build, tá? Ó Ele vai fazer o que? A gente vai Fazer um Criar um espelho Tá? Tenta mirar esse um aqui No inimigo mais forte Da partida Que está acontecendo lá E aí você vai acontecer o seguinte Você vai absorver O dano pelo escudo Pelo Pelo espelho Então esse espelho vai receber dano Em vez de você estar recebendo lá Ó Carregue a habilidade Absorve a energia vital De um inimigo E use-o como escudo Para absorver o dano recebido Show? A terceira habilidade Que é interessante O que acontece? Você vai poder retirar Sua própria vida, né? Então você aperta o 3 Vai perceber que você vai tirar Parte da sua vida Não consome 50% da sua vida Tá vendo? Mas isso vai te dar energia Tá? Então o que acontece? Como você está perdendo vida Né? Para dar energia Esse altar aqui Vai te dar vida Então você vai fazer o seguinte Usa o 3 Perca o vida Certo? Mas ganha energia Aí o altar vai fazer o que? Você empalou o inimigo Você vai estar se curando Então o que acontece? Ganhou energia Perca o vida E esse altar Vai te dar vida Tá? Então fica bem fácil aqui Show? A nossa ultzinha Confesso que não Para essa build aqui Eu não vou usar muito Eu vou fazer depois Uma build Usando essa ult aqui Para a nossa conta Mas ser mais alta Porque aqui eu tenho Não tenho necessidade Porque mesmo que eu vou ficar Uma horinha lá É forte pra caramba, tá gente? Muito forte Mas ainda não vou usar ela aqui Eu vou fazer um combinho depois Eu trago isso na conta principal Você pode até usar, tá? Fica bem forte também Mas Nossa build vai focar no que? Em usar o 2 Criar o altar Pega o 3 Recebe vida Certo? Aí você usa o escudo E depois se quiser também Pode brincar de usar a nossa ultzinha Depois a gente faz um vídeo Só falando sobre essa ult aqui Que é bem forte Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte Aqui, ó O mais importante, tá gente? Eu estou usando esse cachorro aqui, ó Que é o É um cavate lá de Daemus, tá? O que ele faz? Ele morre Quando ele morre O que acontece? Ele volta Isso que é importante, tá? Após morrer Retorna a sua forma de larva E se você morrer Ele está no vivo Ele morre no seu lugar E aí eu aproveitei Deixar mais um modzinho aqui, ó Pra assim Mesmo que ele venha Ele morre e volta Esse mod eu acho interessante Pra gente evitar De ele estar morrendo toda hora, tá? E tem um certo tempo Ele volta Ele não volta instantaneamente Ele demora um pouquinho e volta Aí o que eu fiz também aqui, ó Coloquei isso aqui, ó Pra linkar armadura pra ele Linkar Linkar vida Escudo, tá? E aqui, ó Ai, não sei o que eu tenho Como opar isso aqui Caminhão Quando você quiser gravar Passa cometa Passa Tudo Se você pode imaginar Passa avião Cachorro late Seguinte Você pode comentar um pouquinho mais Aqui esse mod? Eu tenho 13 mil aqui, né? Rapaz Você não tem ideia Como é o sacrifício, meu amigo Posso opar mais um pouquinho Pô, 5 mil, né? Vou aplicar Vou aplicar Só pra deixar aqui, ó Rapaz Os modzinhos pra mim Eu faço tipo assim Fico Horas e horas E horas E horas Aí ganhei um pouquinho de endo Vai, vai, tá? Bom, aí Essa nossa buildzinha Do nosso cachorrinho, tá? E aqui Como eu quero usar Deixar ele mais tempo vivo O que eu fiz aqui, gente, ó Não precisaria deixar Tanta vida aqui Tá vendo? Aqui, ó Eu tenho com 500 480 de vida, tá? Mas Se eu tirar pra vocês verem aqui, ó Isso aqui Esses dois modzinhos aqui Tá? Eles são, digamos Alternativos Seriam meio que super Você pode estar trocando, tá? Esses modzinhos não são necessários Eu deixei um pouquinho mais Pra meu cachorro Pra morrer toda hora E dar um pouquinho mais de vida Pra mim Mais armadura, tá? Esses dois modzinhos aqui Você pega lá em Deimos Na missão de mundo aberto De Deimos lá Você vai fazer lá as missões Vai pegar até que eu faça Certa facilidade Rapaz, agora eu engasguei Com certa facilidade Show? Então vou deixar usando isso aqui Bom O que eu fiz aqui Deixei um pouquinho de alcance Tá? Pra nosso altar não ficar tão pequenininho E o resto, gente, ó Força Força E força Tá vendo aqui, ó Beleza? Porque você vai perceber aqui, ó Se eu não tiver muita força Olha só a minha vida por segundo 25% Tá vendo, ó Tá? Aqui Me dá mais energia Tá? Mas eu prefiro ter um pouco mais de regen de vida lá E também aqui o dano Quer ver, ó Consumo, duração, vida por descudo Ó, vida por descudo Limite Dernagem Poucaga Raio de explosão Não vou estar usando isso aqui, tá? Então vou deixar Um pouquinho mais aqui de força E aqui o nosso streamlines Né? Streamlines Pra o nosso consumo não ser tanto Até dá pra te achar Acho que não, né? Vai ficar muito Cadu blind rede aqui Vai consumir muito, ó É, não vale a pena não Não vale a pena não Deixa aqui Deixa quietinho aqui, tá? Eu coloquei o Steel Charge Porque a nossa medezinha Vai dar dano de corpo a corpo, né? E aqui, ó Se você Não precisa nem estar usando Eu tenho Eu até teria aqui, gente O Prime Mas eu não upei Tá? Uma que não tem o Endo, né? Mas esse está sendo suficiente Tá? Beleza? E aqui que é legal Então como a gente não precisa De nada de energia Eu coloquei o quê? Coloquei esse mod aqui Ataque Só tem Esse mod do Seracane, né? Só tem um Tá vendo, ó É, não tem jeito, né? É vida de pop não é fácil Então eu fiz um Endo lá Com os amigos lá Peguei algumas bugirigangas Que eu estou colocando aqui, tá? E aqui seria legal também Esse Fury, ó Se você tiver ele upado, meu Olha só No acento crítico, ó Aumenta o dano de corpo a corpo Então se você tiver esses dois mods E upado Eu vou trazer minha buildzinha Na conta principal Com eles full, tá? Então isso aqui vai ser show Beleza? Então vamos lá fazer uma mençãozinha Cinco minutinhos Ó, o legal Vamos fazer uma mençãozinha Que eu tenho bastante bicho Chato Quer ver aqui, ó Vamos fazer Vou deixar solo aqui Vamos fazer aqui, ó Deixa eu ver se eu tenho aqui Infestados Tem Jupyter Mas eu queria fazer Deixa eu ver se tem aqui Interceptação Piscinas Aqui, ó Legal Aqui a gente tem uns mods Interessantes que é aqui, tá? Ó, tudo infestado Afinidade por mods 15% Ó que legal Ó que legal, gente, ó Aqui em piscinas 20% de chance de obter Obter recursos Tá? Então Já tem aqui, ó Algumas coisas a mais aqui Tá? Então vamos lá fazer nossa missão Lembrando, tá? Quero te convidar também A participar Nas suas livezinhas Deixa eu só Pegar um link Pra vocês aqui Rapaz, tudo aqui Tudo gravado ao vivo, né? Aqui, ó Tá? Então se você quiser participar Nas nossas lives De segunda a sexta A partir das 18 horas Tem sorteios Tem bate-papo A gente ajuda o pessoal A farmar algumas coisinhas também Ontem veio o nosso amigo Que ele ia Estava precisando do BP Do Revenante Te ajudou ele também Então Será bem-vindo Show Bom Vou aqui começar nossa missão Em cinco minutinhos Você fica aqui, ó Só pra você ver O que eu vou fazer, gente? A primeira coisa que eu vou fazer Eu vou usar o dois Pra empalar o inimigo, tá? Vamos lá Chegou o inimigo aqui, ó Usa o dois Empalei o inimigo, certo? Agora eu vou apertar o três Ó, tirei vida Tirei vida, tá vendo? E agora aperto o um Tá? E vou meter bala Vai ter bala Vou usar a minha milhazinha aqui, ó Tá? Vai cometi isso, ó Show Ó, o três Lembra? O três tira vida Tá? E me dá Energia Aí, ó Eu posso chegar aqui também Vou jogar um dois Em outro inimigo aqui, ó Tá vendo? Ó Deixa eu usar o dois Aqui desse inimigo Tá de frente, ó Mais pra cá Aí eu posso fazer o que, ó Tá vendo? Que eu criei várias áreas aqui, ó Então eu posso estar criando Várias áreas de De regia de vida Tá vendo? Tá? Uso um aqui do inimigo Mais forte E vou matando os bichos, ó Dá pra você fazer uma horinha, tá, gente? Suave, tá? Ó, uma horinha E é investado, hein? Sabe que é investado? Ah, sabe que interessante, gente? Vou apertar o ESC aqui, ó Olha que interessante aqui, ó Que eu preciso falar alguma coisa pra vocês A terceira habilidade Olha que legal, ó A garuda sacrifera parte da sua vida Para gerar energia E remover Efeitos de status Né? Por mais que temos aqui Nossos infestados Né? A gente faz o que? Uso três Remove status Show? Olha lá Aperta um aqui Mata o inimigo, ó Uso um Dá pra poder criar o escudo Vamos lá Ó, acabou aqui, ó O dois, tá? Aperta o dois de novo Meu dois tá dando trinta segundos, tá? Olha aí, ó Prontinho, ó Eu fiquei aqui uma horinha De boa Antes de gravar o vídeo Só pra tirar uma dúvida Com relação Eu tirei o cachorrinho, né? Deixa eu fazer assim Com o senhor um cachorro Pra ver É Depois de uma hora Né? O bichinho deu um tapa Ela ia morrer Vale a pena você usar o cachorro mesmo Ó, aqui, ó Usar o dois de novo aqui no bicho Tá? Ó Também a vida Minha energia Ó lá Vou apertar o três, ó Perco vida, ó Ó a minha vida lá Ó, apertei o três, ó Ó, apertei o três Tá vendo? Ó, ó Ó como é rápido, ó Viu? Legal, né? Então você vai tá bem com isso aqui, ó Não esquece, não esquece de usar o um, tá? Ó, o um Vai ter o espelho, ó F1 Ó, show E vamos ver quando vai dar de dano? Vamos ver quando vai dar de dano isso aqui Ó, deixa eu, ó Olha Eita, eita, eita Peraí que Vamos lá, deixa eu colocar aqui dois de novo Um inimigo Dois de esse bichinho aqui Ó, eu posso usar ele também Pra poder estacar, quer ver, ó Ficou batendo nele sem parar, ó 12x, ó 12x agora Vamos ver Cadê o nosso Parece um inimigo aí Vou usar um carne no bichinho Vamos ver O cara fica com o vermelho, né? Ó 129 mil Você viu ali? Eita, ó Vou dar o doido do inimigo 115 mil Vamos ver quanto vai ser o máximo Vou dar de dano aqui Vamos tentar ver aqui 104 mil 104 mil de novo, né? Vamos ver aqui, ó Então imagina só, né? Os bichos estão no nível baixo ainda Você bater Ó, 161 mil Legal, né? Por enquanto É o máximo que eu tô vendo aí, viu? 150 mil 160, né? Depois dá uma pausa no vídeo Pra você ver Ó lá 1 milhão 456 E foi isso que eu vi? Foi isso que eu vi mesmo Aquela hora lá? Foi, né? Se eu não estiver enganado, rapaz Eu acho que Deu um milhão ali de dano, hein? Depois dá uma pausa aí Depois eu vou dar uma pausa Pra confirmar isso aqui Eu acho que deu um milhão de dano, hein, gente? Vai dar um milhão de dano assim Mas se a zero Dando assim um milhão Com uma milizinha Eu dei um milhão de dano com Arma de arremesso, né? Legal, né, rapaz? Ó, vai Vem lá Joga um no bicho aqui Vem outra aqui Empala Acabou a energia Aperto 3 E vai Ó, tá vendo? Ó, 170 mil, né? Por isso que eu tô usando aquele Aquele mod, gente Pra manter o stackzinho Do nosso combo Porque eu não tenho, né? Escola A escola Maramon Só queria ver o dano de novo, ó Fácil, né? Ó Agora imagina assim, gente, tá? Eu vou estar usando a minha conta principal E vou estar pensando em umas guilds diferentes aí Né? Usar Gestalt Usar os mods alpadão Hum Se tá dando um milhão com essa continha aqui Né? Olha lá 507 mil É isso mesmo Deu um milhão aquela hora lá Nosso inimigo Coitado aí Aí também, né? Dá dano nesses bichinhos, coitado Se leve baixo Tem dó dos bichos Aí é Suave, nada Os dois aqui Meu Dá pra você ficar Uma horinha suave Me engana aqui Tá? Eu, antes eu fazia missão Eu ficava antigamente Antigamente ficava lá Né? No aço Com o pessoal Três horas Quatro horas Mas confesso Sabe? Depois de um tempo jogando Ah, não Eu prefiro fazer uma horinha com o pessoal E sair Porque Cansa, meu Ficar Não é com a cor Que eu fui conseguir Há bastante tempo Não vejo mais necessidade De ficar tantas horas Não Fácil, né? Aí Vou lá Usar dois de novo O inimigo Empala ele Usei o dois Tá vendo? Pega um Bira o inimigo mais forte É que precisa O faquinho Leve vinte notas, né? Tá? Vamos lá De novo Vou empalar um bicho Aqui, cadê? Empalou Empalou o bicho Cria hora de cura Certo? Usa um Pra colocar o escudo E Mete bala Tá? Acabou a energia Ó, tô com três de energia Aperto o três Aperto o três de novo Ó lá Aperto o três de novo Já enchei de energia Show, né? Vamos pra extração? Entendeu, né? Entendeu como foi a nossa jogatina aqui, né? Bem simples Nem usei a ult, hein? Ó Se você quiser usar a ult, ó Eu uso a ult, ó Também dá um dano monstruoso Mas eu vou criar A ult eu vou ter que usar no Montar uma build pro Steel Pet Aqui Usar a ult aqui é Coitado do bicho Ele já morre com o tapa da garuda Só aqui Imagina usando a buildzinha Forte Porque a ult é forte, viu gente? Calma que eu vou trazer uma Vou trazer a semana aqui Vou dar conta principal aqui Porque pra você jogar aqui No modo normal Rapaz, essa bicha aqui Destrói tudo Ó Fácil, né? Extremamente fácil E a garuda prime Não tá disponível Tá, gente? Não tá no vault não, tá? Showa? Ó Só pra gente deixar o inimigo aqui Vamos fazer um resuminho aqui Que a gente vai fazer, ó Bom Cadê? Nem um inimigo? Tá com medo? Rapaz Os bichos estão com medo de mim mesmo Cadê? Sumiu Não mandei nada Rapaz, os bichos Eu não vou lá não Aquela bicha é doida É bebiteno Rapaz, os bichos desistiram Ó Lembra Usa o quê? Usa o dois Altar Certo? Depois usa o um No inimigo Cadê? Usa o inimigo E depois Aperta o treito Recarregar a energia E depois a garudinha Rafa, tá? Beleza? Só isso E você vai dar dano Ó E lá em cima Vai marcar o dano Tá multiplicado Até 100% Bonitona, hein? Eita A bebiteno Adora Sangue voando aí E tem alguns mods, gente Me falaram onde Tem uns mods Essa rotação aí Não vem muita relíquia Acho que nem vem relíquia Nesse mapa Mas tem uns mods Que vem bacaninha ali Show? Aí vou fazer aqui No finalzinho Um resuminho De como foi a nossa Jogatina lá Legal, né? Gostou, né? Agora imagina A conta principal Com os Arcanful Eita Colocando alguma coisa Pra dar mais dano Rapaz A garuda Puta, mas o que Não dá pra tirar nada, meu? Rapaz Eu tô pensando aqui Na conta principal Puta O que eu faria? Meu, acho que Puta Complicado, hein? Complicado Tira alguma habilidade dela São boas habilidades Bom, resumindo aqui Vou aproveitar depois Seguinte Chegou na missão Pega o inimigo Usa o Blood Altar Certo? Criou essa área aí De regen de vida Tu vai fazer o que? Tu vai usar um Pra absorver Fazer esse espelho Absorver A energia desse inimigo Aí vai virar o espelho E o dano Vai ser aplicado pelo espelho Show? E aí depois Nossa terceira habilidade Puxa a energia Então ela Tira a vida E te dá energia E a Ult É muito forte também Não usei quase aqui Aí você te aplica Feito de sangramento Dos inimigos Em área É forte isso aqui, viu? Mas deixa pra Pro vídeo Da semana aí Na conta principal Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo Essa é a nossa garudinha aí Aqui, ó Nossa garuda Prime Batendo E eu acho que deu um milhão ali Depois eu vou confirmar Dando pausa Deixa o like no vídeo Até mais Tchau, rapaz, hein? Bichinha forte, hein? Eita garudinha, rapaz Eu vou fazer Hoje na live Eu vou estar jogando pro pessoal Vou estar fazendo uma sobrevivência Com o pessoal aí Hoje na live aí A gente ficar aí Uma horinha brincando com a garuda Faz uma horinha Sai, uma horinha Sai Falou? Até mais Deixa o like no vídeo Tchau